Música Foi procurado meu gabinete, como o gabinete do vereador Zé Luiz, o Zé Macaco, de o pessoal com problema do IPTU, que atrasava, ia para o fórum. Não pagava três meses, acabou indo para o fórum. E isso, a custa processal, acaba ficando mais caro do que o atraso do IPTU. A partir de uma lei de 2017, no Cadim Municipal, as pessoas que ficam inadimplentes com o pagamento do seu IPTU, após 90 dias da data da inadimplência, eles são protestados. Já tinham dificuldade para pagar o que estava vencido e agora tem mais esse valor que tem que ser pago, que é o protesto, para limpar o seu nome do Cadim Municipal. E elaboramos uma indicação, a gente está encaminhando à prefeitura, que o prefeito estude e vê se há possibilidades de só cobrar, mandar para o fórum o ano seguinte. Nós estamos pedindo para que não tenha esse protesto. Que no ano vigente do IPTU não seja cobrado. Ela ficou devendo um mês, dois, três, mas que não seja protestada. Que ela possa pagar esse valor que está em débito no final do ano, ou quando entrar o refis, e não seja protestado. A expectativa é que o prefeito sensibilize com o projeto, com a indicação, e que seja atendido. Isso vai beneficiar a classe média e até os pequenos empresários que se apertam durante o ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto